O que é isso? Nossa, essa batida até que foi interessante Foi mal, mas eu tenho dom Pode admitir Eu te amo Tá bom, viu? Bora montar uma banda Você fica de Tiet, que tal? De quê? Tá, parece que as bandas tinham uns fãs obcecados Que ficavam atrás delas toda a vida Isso já não é o que eu faço? Parece que é Tá bom? Tá bom 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 É um nada bem legal de ouvir Lembra daquela noite da fogueira? Claro É um nada bem legal de ouvir Lembra daquela noite Lembra daquela noite? 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 Tchau Devia ter me beijado Eu queria Eu também Beleza É melhor a gente ir É Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, beleza. Foi. Põe a combinação. Escolha, esses geradores velhos são meio temperaturas. Daí pode ser que demore. Ah. O que você tava dizendo? Nada não. O que você tá dizendo? O que você tá dizendo? Fica de olho naquelas janelas. Wolf. WLF. Saquei. Aí vira o lobo? Tem cara de lobo. viva o cinco. Viva o disco. Fica de olho naquelas duas biasas. Veja. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 t Foi o Tommy. Isso aí? Sem chance. Certeza que foi ele. É um dos caras que mataram o Jiu. Porra, tem outro aqui. Esse eu não reconheço. Ele usou um contra o outro. Como? O Jiu me explicou. Você faz uma pergunta pra um cara, mas ele não pode falar. Ele tem que escrever. Depois pergunta pro outro. E se as respostas baterem, é que falaram a verdade. Se não, você quebra eles. É. Leste um. Outra senha? É o que parece. É, isso acabou de rolar. Ele não deve estar longe. É. Vamo. Dá pra sair por aqui. Talvez alcançar o Tommy. É.